Se a doutrina espírita é a terceira revelação, por que não é amplamente conhecida no mundo? Você tem razão. Só que a gente tem que entender que a terceira revelação são os princípios espíritas. São as verdades espirituais. Não é necessariamente a codificação kardeciana com a obra de Kardec que tem que chegar em todo lugar. Porque as verdades espíritas é que tem que chegar. E eu lhe pergunto, você não percebe que cada vez mais tem mais gente acreditando na reencarnação? Você não percebe que está se alastrando sobre o planeta a certeza de que a vida continua? Que as pessoas estão mais aptas a aceitar essa manifestação mais doce da lei de causa e efeito sobre as nossas existências? Então, é esse movimento, essa onda da verdade espiritual que é a terceira revelação. Assim como a segunda não é o evangelho de Jesus. É o amor, a imortalidade. É esse conceito, essa proposta de vivência, de fraternidade entre os criaturas, que é a segunda revelação. Então, o espiritismo é uma das melhores estratégias que a gente tem para divulgar esse pensamento. Pela articulação coerente entre os princípios. Mas, evidentemente, na medida que a gente for crescendo no entendimento sobre essas coisas, vão surgir vertentes interessantes sobre os princípios espirituais. E eu dou alguns. Nós temos, por exemplo, dentro da medicina, pessoas pesquisando as experiências de quase morte. Eles estão concluindo que tem um treco no homem, ele não sabe o que é, mas tem alguma coisa que sobrevive à morte. E que, quando o cara está em coma, o cara fala de coisas que aconteceram na sala e não pode saber que ele está em coma. O coração parou, o cérebro parou, ele não pode estar ouvindo. Eu tenho relatos da hora que ele parou, ele ficou, sei lá, não sei quantos minutos desacordado. E ele fala das coisas que aconteceram na sala, que entrou, quem saiu, ele não pode saber. Se ele sabe, deve ter alguma coisa, não sei o que é em nós. Então, esse pessoal vai chegar por uma outra porta nas mesmas verdades que o espiritismo tem. E aí o espiritismo precisa manter o seu trabalho de divulgação para que, quando as pessoas entrem nessa seara, eles possam dizer, ali tem uma doutrina que já articulou tudo. Porque eles vão querer reconstruir todos os fios. Olha, descobri que tem vida após a morte. Então é isso. Vamos tentar refazer tudo. Se a doutrina já estiver mais divulgada, melhor. Mas observe, Luciana, quantos filmes, quantas novelas, quantas coisas sobre imortalidade a gente tem dentro do cinema, levando progressivamente à compreensão de que a vida continua. É o filme Ghost, é a Lenda Vida, é o filme Os Outros. Meu Deus, é um monte de filme que tem, de séries na TV fechada, que falam sobre a questão da imortalidade, isso não tem volta. A humanidade será cada vez mais conectada com a ideia da imortalidade e da própria reencarnação. E aí E aí Obrigado.